Música A gente é formado na faculdade para pensar só na medicina enquanto uma coisa em si, mas na verdade vai muito além disso, a gente tem que buscar cada vez mais conhecimento fora da profissão para até presercer melhor a própria profissão. Música Decidi fazer o curso pensando em pensar e me aperfeiçoar melhor nessa questão de investimentos, visto que é uma coisa que a gente não consegue ter esse material durante a nossa formação. Nós estamos preparados para atuarmos como médicos, mas nós não estamos preparados para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é isso que vem com muitos desafios. Um desses desafios, por exemplo, é a gestão do tempo, como lidar com a sobrecarga de trabalho. Eu tinha medo que pudesse ter um viés de um lado ou para o outro, nós estamos falando de investimento, tem muitas corretoras, tem muitos bancos que estão envolvidos com isso, mas foi um engano terrível meu, um preconceito na verdade. Então o curso ele trouxe, desmistificou muito sobre investimentos, trouxe também a abordagem do direito médico, do marketing, do network. Música Principalmente construir a network, conhecer visões de pessoas diferentes que atuem em diferentes áreas para poder construir o conhecimento de uma forma basal até chegar ao nível de fazer um primeiro investimento, que é o foco principal aqui do evento. Música Então a oportunidade que o curso me deu foi justamente de diminuir meus riscos que eu possa fazer em qualquer investimento futuro, fazer um melhor cálculo de trajetória profissional e superando as minhas expectativas em relação à questão do que eu estava esperando de adquirir. Música Tive muito conhecimento sobre a parte paralela da medicina. A gente aprendeu sobre a importância das redes sociais. E acho que tudo isso são ferramentas que ajudam muito na nossa prática e melhoram, tanto no cuidado com o paciente, como também na nossa própria vida pessoal e profissional. Música E de fato estou saindo daqui com essa sensação de ter tido pelo mesmo conhecimento básico e a partir daí eu vou tentar aplicar esses conhecimentos que eu adquiri na minha rotina e esperar que traga resultado. Então super recomendo os próximos meetings. Eu estou muito satisfeito e recomendo imensamente. Quero voltar nas próximas edições. Então muito positivo, parabéns ao Nucleio MD. Vamos nessa, colocar em prática que a gente aprendeu. Música